Manda no seu bairro, eles me chamaram Patrick porque sabe que eu mato Carburando uma planta santa no estúdio Marofá Sua menina ligando que é foder com alguém Eu não te conheço pra mim sem ninguém Atiram nem você e depois nos seus manos Para de pedir meu feat, sabe que Fala aí seus variados, já faz sinal da gang Rela até na morte, clica, inscreve, compartilha Já desce, voa, adora no like Não esquece, Projeto 2003, tudo nosso, nada deles aí E se ele mora, trago pra vocês mais um som Mais um hit do canal do Jovem Field Com a música 157 parte 2 Com o Fiti, MC, VT, Prince, MC, Leozinho Aí pra você, por exemplo, o Jovem Field O som é em 3, 2, 1, corrente brilhando Relógio estralando O copo sempre cheio E nós armado até os dentes trajando E é consciente, let's get it Tô usando muita droga, mano Foda-se o proerte Nossa tropa avançando Nós é tudo 157 Nós é tudo um 5-7 Sempre pronto pro caô Se tentar com a minha tropa Eu descarrego o tambor Vadia sentou na... Minha tropa é 5-7 Sempre pronto pro caô Esse cara entrou na frente A minha dó que disparou Aqui só tem mano preparado A oposição já vai de rala Eu soltei a loja americana Sem digitais na mercadoria Eu botei tudo na mochila Mas eu larguei, mano, essa vida Hoje eu só trafico rio Eu não pago por essa sua dica Nós sabotando pra fuder Vocês da vó me conheci Eu sempre encaixo andando no beat Ele não consegue porque ele é tilt Ele só fala na Twitch Bate de frente, ele é zoado Ele quis entrar na operação Mas só que ele era um fracassado Fumando balão com meus cria Com fuzil logo na cintura Mano, eu sou de Minas Gerais Mas a carga nova é do RJ Aqui só mano preparado Que não falha bem na hora Mano, eles são real primária Então não peita a minha troca Eu vou te tomar de assalto Ainda roubo as suas joias Ah, eu perdi, não esquece Sou usando muita droga Mano, foda-se o proerte Nossa tropa avançando Nós é tudo um 5-7 Nós é tudo um 5-7 Sempre pronto pro caô Se tentar com a minha tropa Eu descarrego o tambor Padia sentou na piroca E falou que apaixonou Eu sou artigo um 5-7 Essa vagabunda adorou O artigo 33 O VT também rodou Back do 032 e o lança do RJ Ela chupa minha piroca Enquanto eu conto minhas notas Eu sou um 5-7 Por isso que ela adora Por isso que ela adora Eu tô trajado de Nike E essa puta de Pandora E eu tenho que chegar em casa Tô com quilos na sacola Americanas deixou forte Tô contando várias notas Um 5-7 Tá ligado e a tropa Um 5-7 Tá ligado e a tropa Sou o 5-7 E sou cria de São Jogos 032 Não fecho com o TC Penta Essa radia Vem na base Usar minhas cargas Branco dela Faz rap de festa E eu enfio a porra Igual o índio Tô usando lança Mas fica a tropa Que o príncipe exploca Não fecho com o branco Deixa eu tudo mal Faça o som pra preto Porque é meu sonho Adoro uma branca Tipo no meu pau Foder dessa bitch Amo seccional Eu não sou de algo É mais sensacional Traficando drogas Me sinto legal Ah, esse moleque é maluco Quer tentar com a minha gang Você fala tanta merda Moleque, cê nem é ninguém Praticando 5-7 Eu levei todas suas peitas Eu pulei na nossa bloca Minha gang Cê não peita Calma aí, mano Calma aí, calma aí, calma aí Tem que melhorar esse flow aqui Calma 5-7 Tá escrito na minha brusa Seu atalho Eu tô fazendo drive-by Dentro de um Honda No seu bairro Eles me chamaram Pra track Porque sabe que eu mato Carburando uma planta santa No estúdio Marofato Sua menina ligando Quer foder com a gang Eu nem te conheço Pra mim, cê é ninguém Atiram em você E depois nos seus mano Para de pedir meu feat Sabe que eu não vou gravar Nego não é por nada Mas sua mina quer me dar Eu concordo com o VT Nego, foda-se o ProEdge Enquanto eu tô gravando O plug E os meus mano Bolam back Tem cordão na minha fanta Nego pra me acalmar Nós é tudo 5-7 Os seus manos não vão peitar Nego, eu tô cozinhando a bomba Só pra me acalmar Jovem Field No beat Vadia Coloque, calma 5-7 tá escrito Na minha brusa Seu otário Eu tô fazendo um driver-by Dentro de um Honda No seu bairro Eles me chamam E está aí Seus variados Mais um som pesado O canal Jovem Field No 5-7 Insano Absurdamente Insano, moleque O trabalho tá demais A quebra do beat A rítmica O flow O letrado A junção E a distribuição De vozes E timbre Encaixa perfeita Do começo ao fim Insano projeto Aí Dos moleque Aí do canal Jovem Field Tá insano demais O 5-7 Parte 2 Tudo perfeito Não esquece Clica, se inscreve Compartilha Fortalece Quanto mais gente Mais like Mais onde vai Não esquece Projeto 2023 Tudo nosso Nada deles Tudo nosso Nada deles Fique todos Com alguém Equivaliado Let's get it